A educação de jovens e adultos está com inscrições abertas em Araçaí. A pré-matrícula está sendo feita pela Secretaria Municipal de Educação. Podem se inscrever alunos a partir dos 15 anos de idade que não concluíram os estudos. As inscrições estão sendo feitas na Escola Municipal Jorge Mascarenhas até o dia 12 de fevereiro, entre 7 da manhã e meio-dia. Voltamos com outras informações a qualquer momento aqui no Boletim Notícias Agora.